Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo atualmente está jogando mais que no início do Campeonato Brasileiro, quando pontuou mais e venceu mais. Essa é a opinião do técnico Luiz Castro. Após a derrota por 2 a 0 para o Santos, acho que a equipe está a jogar melhor agora do que quando começou o campeonato. Não temos tido os resultados. Não estamos a ganhar porque não estamos sustentados. É difícil construir uma equipe e ganhar de forma sucessiva, inverter ciclos. Muito mais difícil do quando se tem equipe junta, construída há anos. É difícil falar isso porque parece desculpa, e não é, quero ser igual aos outros treinadores. É o que quero que aconteça. Temos trabalhado muito, somos dedicados, mas estamos a perder. Quando não criávamos, andava muito preocupado, é difícil virar os ciclos. Agora que criamos, minha carreira me diz que vamos virar. Se não virarmos, há só um responsável. Trabalhamos muito, e vamos virar. Aposta o treinador. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.